Hoje o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, voltou a se encontrar com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Eles conversaram sobre o caso de estupro coletivo de uma adolescente na zona oeste do Rio. Para o ministro, apesar do estupro ter uma das penas mais altas por se tratar de um crime hediondo, é preciso mudar o regime de progressão da pena. O que eu pretendo, estou já estudando desde o tempo da Secretaria da Segurança já propus e agora já vamos propor como ministro da Justiça, é um endurecimento não necessariamente nas penas, mas um endurecimento no regime de progressão das penas. Não é razoável que alguém que estupre, mesmo já sendo um crime hediondo, com três quintos possa ter progressão de regime. Ou seja, como qualquer país civilizado do mundo, se for condenado a 15 anos, tem que cumprir 15 anos. Que seja no último, quinto da pena, é que se verifique não uma progressão, mas um livramento com uma série de restrições. Então isso não só para os crimes hediondos, mas para todos os crimes.